Vá! Finalmente eu cheguei no lugar onde eu vou comprar uma casa! Opa! Fala aí, Johnny Johnny, beleza? Essa é a casa que você está vendendo? Ah, exatamente, Sonic! Seja bem-vindo! Essa daqui é a casa em Beverly Hills, em Miami e na Flórida. Ela está através do espaço-tempo e ela pode estar no lugar onde você quiser. Ela é uma casa ótima, tem piscina, tem dois quartos, um suíte e banheira de hidromassagem, tudo demais! Oh, parece uma casa bem chique, cara! Legal! Adorei! E quanto ela está valendo? Cara, olha só, eu vou te fazer uma promoção irada! Eu vou te cobrar dois milhões e meio por essa casa, cara! Pela localização e pelos recursos que ela traz! O quê? Dois milhões e meio, Johnny Johnny? Eu achei que você era meu amigo, cara! Quer saber? Essa casa é minha! Tchau, Johnny Johnny! Ah, como é bom ser um vilão malvado! Agora, finalmente, eu vou ter um lugar para cagar! Gente, que doideira que aconteceu! Já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal se você ficou chateado pela morte do nosso amigo Johnny Johnny que estava tentando vender essa casa. Mas eu estou com muita raiva daquele Sonic.exe e até o final desse vídeo, o bebê-aranha vai ter que derrotar esse safado. Mas olha o que está rolando aqui, parece que ele está no topo do cucurucu do Cristo Redentor! E ele está com outros amiguinhos da creche que estão forçando ele a pular! Olha galera, vocês estão me forçando a fazer uma parada maluca, cara E se eu cair e me machucar lá embaixo? Eu vou ficar muito triste e eu vou quebrar todos os meus ossos É verdade, bebê aranha Se eu fosse você, eu não faria isso Ele pulou Isso foi radical, galera Meu Deus, esse moleque é maluco, completamente piradinho da cabeça, gente Por favor, eu peço muito que você comente uma nota de 0 a 10 aqui embaixo nos comentários Pra esse salto que bebê aranha deu E você teria coragem de dar um salto de paraquedas? Eu acho que se fosse eu, eu teria coragem Porque eu tô muito ansioso pra dar um salto de paraquedas Sempre foi o meu sonho Imagina tu pular de um helicóptero e soltar um paraquedas e parar vivo Eu só não gostaria de fazer igual a bebê aranha que caiu e simplesmente espatifou no chão Ai, peraí, parece que meu telefone tá tocando Será que são meus amiguinhos? Alô? Papai? Oi, filho, olha só Eu tô fora da cidade e eu preciso da sua ajuda porque o Sonic ficou maluco Ai, papai, não acredito O que o Sonic fez dessa vez? Parece que ele roubou a casa de um cara e a sua missão é espionar, entrar, invadir e recuperar a casa do cara Papai, mas eu nunca fiz isso na minha vida Isso é muito difícil, papai Filho, só vai Eu vou te mandar um endereço por localização aqui no WhatsApp Eu tô aqui em Los Angeles e eu não tô podendo fazer esse serviço Beijo, filho, fica com Deus, tchau E não fala pra sua mãe Mas pai, ai, droga É, parece que agora o bebê aranha tem uma super missão Agora é responsabilidade dele tentar se infiltrar na casa do Sonic.exe Mas o que será que ele tá fazendo naquela casa? Uou, Yeti Bumpei Nossa, essa casa é irada, mano E agora eu já acabei de terminar de construir a minha sala secreta da morte de maluquices Aqui embaixo eu vou bolar tantos meus planos secretos para derrotar todos os super heróis da cidade E finalmente me tornar o rei de todos os vilões da vilonia vilonesca Agora olha o meu arsenal de armas super tecnológicas Ai, droga, que vontade de cagar Eu vou ter que ir do banheiro de novo, eu tô com diarreia nessa droga Que loucura, olha só O Sonic.exe tá tendo que fazer muito cocô E isso é muito nojento, galera Eu odeio gravar esse tipo de vídeo que envolve bosta E gente fazendo cocô E outras pessoas vendo Mas vocês adoram e se divertem pra caramba com esse tipo de vídeo Então eu tô trazendo pra você Ai, droga, eu não faço ideia de como que eu vou invadir a casa do Sonic Ele é muito perigoso Eu tenho certeza que ele vai acabar comigo se ele me pegar lá invadindo a casa dele Ai, pensa, pensa, bebê-aranha, pensa Tive uma ideia Yes! Eu vou lá nas docas Porque lá eu consigo pegar um jetpack E aí eu posso invadir a casa do Sonic por cima E por cima Eu duvido que ele vai ver Ele não vai esperar nunca isso Legal, então eu vou lá nas docas pegar o Truster Bom, beleza Parece que essa daqui é a sala onde o Truster tá escondido E é aqui que eu vou pegar a minha jetpack Ah, eu vou te pegar, seu safado Toma essa Cadê o combustível? Cadê? Eu não sei Eu não sei onde ele tá Eu não sei Alguém me ajuda Devolve Ai, meu Deus Parece que tem crime nosso aqui Vamos, vamos, vamos Eu vou ter que derrotar todos eles Ah, o que que meu papai faria? O que que meu papai e a minha aranha faria? Ah, peraí É melhor eu derrotar um cara só Deixa eu pegar minha arma laser Aqui Toma essa O que é isso? Meu Deus, teve alguns que... Ah, pronto Nossa, como eles não viram? Como eles não viram? Beleza, agora é só Calma aí Eu posso pegar a Truster e subir aqui em cima Calma aí Sobe Droga, bebê-aranha Aqui Perfeito, perfeito Calma aí Consegui, consegui Aqui Legal Tá, agora é só nocautear esse Toma Pega a Truster, pega a Truster Vambora Aí, seus otários Perderam o veículo Cara Ah, não Peraí Devolve meu veículo Seu bebê maldito Chora agora Chora, trouxa Chora Pai Como é que eu vou controlar isso, mané? Coisa de malu Sai Consegui Caraca, nós conseguimos Galera, parece que bebê-aranha é completamente genial Uou Agora é só a gente ir até a casa do Sonic.exe Quero dizer A sala Quero dizer A casa que ele roubou, né? O tal bebê-aranha já tá na área E parece que ele tá indo pousar aqui Nessa sacada do Dessa casa Onde tem uma academia Ele é maluco também, né? Uou Tá, ele se jogou Ah, legal Aqui tem uma academia É, tô me sentindo um magnata, cara Eu acabei de derrotar alguns bandidos Tá ligado E agora Chegou a hora Eu vou conseguir Recuperar a casa pro meu papai E ganhar um prêmio Eu vou pedir um gift card da Apple Play Hahaha Tá, mas peraí Aonde será que tá esse bandido? Eu tenho que derrotar ele de uma vez por todas A sorte é que meu papai deixou a bazuca no armário E eu roubei Hahaha Então quando eu venho esse danado É só eu Ah, peraí Barulho de pé e doer esse Ah Ah Ele tava cagando, cara Que nojento Meu pai Isso foi muito mais fácil do que eu imaginava, gente Eu acho que merece muito o joinha de vocês Porque o Bebê Aranha teve que recuperar a casa Vendo o Sonic.x cagar E até que foi fácil demais de eu votar aquele bandido Gente, se você tá gostando desse estilo de vídeo aqui no meu canal Eu peço que você deixe seu joinha, beleza? E me segue no Instagram também Porque lá eu posto um monte de coisa muito legal E eu tenho certeza que vocês vão se divertir com o conteúdo lá Tamo junto Um beijo do Brick E bem E bem